Galera, olha que top a Smart TV da LG que acabou de entrar em promoção de Black Friday, hein? O link dela tá na descrição, acessa pra poder conferir, pessoal. Esse preço tá ótimo pra galera que tá querendo pegar uma Smart TV nova, ainda mais 4K, né? Olha que oportunidade boa, gente! O link tá aí na descrição pra vocês poderem acessar e já cair direto nela. Não vai durar muito, pessoal, porque quando eu entro em promoção de Black Friday, ainda mais uma Smart TV que tá todo mundo querendo desse modelo aqui, ó, 43 polegadas 4K, ela já tem um novo processador, o A5 Geração 7 com inteligência artificial. Ela vem com a Alexa também, ó, o Chronicast. Cara, sempre que aparece promoção boa sim, não dura muito, já é selo de Black Friday. Pra você que tá querendo pegar a Smart TV, vai acessando o link na descrição, ó. Ela tava custando R$ 3.081,00, que já era um preço muito bom, e baixou, galera, pra R$ 1.849,00. Agora é o momento de você garantir sua Smart TV nova. Se você tava querendo comprar uma Smart TV nova pra você, dá de presente pra alguém, é um momento muito legal. Ela vem com mais de 170 canais, vem com jogos, vem com modo esportivo, pra você que gosta de assistir futebol. Se você tem Playstation 5, Xbox, é uma Smart TV excelente da LG, pra você poder usar já padrão 2024, tá bom? E ela ainda tem um controle inteligente, galera. Esse é um ponto muito show mesmo pra vocês. Olha só tudo que ela tem. Tamanho 43 polegadas. Ela tem Alexa embutido, então você pode dar comando de voz. Alexa, que vai chover hoje? Ela consegue falar pra você. Você consegue ligar ela na internet através de Wi-Fi e cabo de rede. Ela tem três portas HDMI. Ela também tem conexão USB. Ela tem conectividade com Bluetooth. Então se você quiser parear um smartphone, parear um sistema de som ali pra poder tocar na Smart TV, você consegue tranquilamente. E ela faz parte da categoria LG Thank You, tá? A Thank You aí que é a parte de inteligência artificial das Smart TVs. Galera, no resumo, preçaço, preçaço pra você poder aproveitar, tá? Eu nunca vi essa Smart TV com esse preço tão bom, cara. De R$3.081 por R$1.849, galera. Isso dá, se você fizer o cálculo, dá 40% off. Já a promoção de Black Friday pra vocês, 10x100 juros de R$184,90. É muito barato pra você que já tava querendo pegar uma Smart TV mais atualizada, 4K, altíssima definição, a ciência de cor, nitidez e contraste das Smart TVs da LG. Realmente é um dos grandes diferenciais, né? É um dos pontos que mais chamam a atenção pra quem realmente quer uma Smart TV aí de outro patamar de altíssimo nível, tá bom? Acesse o link na descrição, tá com frete grátis. Lembrando, promoção de Black Friday, pessoal, esgota a qualquer momento, tá? Então, se você entrar no vídeo, acessar o link na descrição e ela estiver esgotada, é porque realmente já acabou, tá bom? Smart TV assim não dura muito, galera. É questão de minutos pro estoque, de fato, acabar esgotando, porque tem gente do Brasil inteiro querendo, então vende muito rápido mesmo. Ainda mais quando a gente fala de uma marca tão conceituada, né? Uma marca tão sensacional que é a LG, tá bom? O link tá aí na descrição, aproveita, tá com frete grátis e envia imediato pra vocês. Acessa, se você garantir a sua, volta aqui depois e conta pra gente. Ótima dica pra você compartilhar esse vídeo no grupo da sua família, tá? Compartilha com seu amigo, com sua amiga, compartilha com toda a galera aí, porque quem tá pesquisando Smart TV nessa Black Friday é um momento assim mais do que especial, pessoal. Essa oferta aqui é praticamente imbatível, o melhor preço do Brasil pra vocês. A gente se vê numa próxima oferta, numa próxima promoção. Esteja inscrito com o sininho ativado, o link da TV tá aí na descrição. Acessa e garante a sua.